Olá pessoal, eu sou o repórter do dia e se você gostar desse vídeo, curta, comente, compartilha e segue aí. Dupla brasileira conquista a medalha de bronze inédita e improvável no tênis. Luísa, Stephanie e Laura Pigosi conseguem virada histórica e levam bronze no tênis feminino. A dupla feminina brasileira lutou muito sob o forte calor e venceu as atletas russas por 2x7x1 neste sábado, dia 31 de julho de 2021. É a primeira medalha olímpica do país na modalidade. Além do ineditismo da conquista, ela se torna ainda mais improvável porque Stephanie e Pigosi só descobriram que jogariam juntas no dia 16 de julho de 2021. Ou seja, há apenas 15 dias elas souberam que iriam participar dos Jogos Olímpicos, sendo que a segunda sequer sabia que estava inscrita. Enquanto Stephanie é a 23ª no ranking mundial de duplas, Laura é apenas a número 188. O que aconteceu é que o gerente da Confederação Brasileira de Tênis, CBT, Eduardo Frick, inscreveu as duas em uma lista de espera para as Olimpíadas. Foi apenas em 16 de julho, último dia para definir as competidoras, que a Federação Internacional de Tênis avisou a CBT que Stephanie e Laura iriam participar dos Jogos. Entramos aos 45 do segundo tempo e viemos com o sentimento de dar tudo para representar o tênis do Brasil da melhor maneira e levar essa medalha para casa, disse Stephanie em entrevista após a conquista. Obrigado.